Olá, damas e cavaleiros aqui do Compartilhando Cuidado e Bem-Estar. Tudo bem com você? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Se você ainda não é inscrito no canal, aperte o botãozinho vermelho e se inscreva pra ficar por dentro de todos os vídeos e de novidades que nós compartilharmos por aqui. Nos meus vídeos de kit, há dois vídeos atrás, se eu não me engano, entre eles teve uma abertura de caixa, mas eu compartilhei que eu fiz alguns kits usando toalha de mão em forma de flor e em forma de borboleta e eu fiz uma enquete com vocês perguntando se vocês gostariam que eu ensinasse como fazer a toalha de mão em forma de borboleta, ursinho e flor e ganhou disparado a toalha em forma de flor. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer a toalha de mão em forma de flor e como fazer a toalha de mão em forma de borboleta. Em forma de urso dá um pouco mais trabalho e esse vídeo vai ficar meio longo, então eu volto numa outra oportunidade, se vocês quiserem, pra que eu ensine como fazer a toalha de mão em forma de urso. Eu tô gravando aqui do meu escritório, que fica dentro do closet, porque tem uma luminosidade melhor. Agora, pra gravar como é que a gente vai fazer essas duas toalhas de mão, eu vou lá pra sala, que tem uma luminosidade melhor pra ficar voltado pra mesa e vocês conseguirem visualizarem como é o feitio dessas duas peças que ficam lindas no final da produção. Eu vou pausar o vídeo e a gente vai se ver através das minhas mãos e da minha voz, tá bom? Até já! Voltei, damas e cavaleiros, aqui do Compartilhando Cuidado e Bem-Estar. Vocês só vão me verem pelas minhas mãos e pela minha voz. Aqui estão os kits que eu compartilhei com vocês no vídeo anterior. Pra quem não viu ainda, eu vou deixar linkado o card aqui em cima. Toalhinha em forma de flor. Outra toalhinha de forma de flor. E aqui, a toalhinha em forma de borboleta. Talvez não dê pra vocês verem direitinho, por causa da posição do celular. E eu vou ensinar vocês a fazerem essas duas formas de toalhinha usando duas toalhas de cor diferente, uma azul e uma amarela. A gente vai precisar de um pedaço de fita, combinando com a toalha que você escolheu pra fazer uma dessas duas produções. A gente vai precisar de uma tesoura. Eu usei na borboleta a meia pérola, aqui em forma de adesivo, mas você pode comprar também aquelas que vêm em quantidade no saquinho e aí você usa cola quente. Essa, como é em forma de adesivo, vai dar pra eu colar aqui, mas lembrando que nos meus kits eu colo com cola quente pra não correr o risco de ela se perder no meio do caminho, como já aconteceu no meu último vídeo. A gente vai usar liguinhas, combinando com a toalha, a cor da toalha. Aqui são pra toalha azul e aqui as liguinhas pra toalha amarela. A gente vai usar essa florzinha também pra colocar na toalha em forma de flor, mas você pode usar qualquer outra ornamentação que combine com a produção da toalha em forma de flor ou da toalha em forma de borboleta. Vamos lá? Iniciar os nossos trabalhos. Eu vou liberar aqui o espaço pra que vocês vejam como a gente faz essas toalhas em forma de flor e em forma de borboleta, tá? Então, vocês já viram o material que eu vou precisar. Vamos começar aqui fazendo a toalha em forma de borboleta. Eu tenho essas toalhinhas aqui com franjinha. Elas são um pouco mais trabalhosas de fazer a produção, mas vai dar certo do mesmo jeito. O que a gente tem que fazer? Esconder essas franjinhas. Então, a gente vai dobrar primeiramente dos dois lados. Lembrando que aqui a gente vai fazer a borboleta. A gente dobra assim, fazendo com que as franjinhas fiquem escondidas. E eu vou tentar fazer um quadrado. Então, eu vou pegar essa parte que já está com a franjinha escondida. Talvez não dê pra você ver direitinho, mas ela tá aqui, ó, escondidinha. E vou vir até o centro da minha toalha. Da mesma maneira, eu vou fazer com essa parte. Ela tá dobradinha. E eu vou fazer com que ela chegue no centro da minha toalha. Ó, tá no centro. Como vocês podem ver aqui, ó, dobrei no centro. Vou fazer ao contrário, porque acho que dá pra vocês verem melhor. Agora, a gente tenta esconder o máximo possível das franjinhas da toalha. Agora, eu vou fazer com que ela venha novamente aqui, ó, dobrada. Só que no meio. Elas não vão se encontrar. Elas só vão ser juntadas. Eu dobrei a toalha ao meio, novamente, dobrei a toalha ao meio, tentando sempre esconder as franjinhas dentro da toalha. Eu vou pegar as minhas liguinhas azul. Eu separei várias, porque corre o risco dela arrebentar. Então, eu já tenho aqui uma quantidade suficiente, se por acaso isso acontecer. Agora, aqui, eu vou juntar, ó, da melhor maneira possível aqui, vocês estão vendo, ó. Vou tentar formar como se fosse uma gravatinha, tá vendo? E, juntando com os meus dedos, com a outra mão, eu vou pegar a liguinha que eu separei, combinando com a cor da toalha. E vou colocar aqui, vou levar até o centro dessa, a princípio, gravatinha, ó. Vai ficar dessa forma. Como a gente vai fazer para um kit, é importante não correr o risco de que essa liguinha se quebre. Porque vai ficar muito chato você entregar um kit pro cliente, quando ele for abrir, ou quando a pessoa, pra quem ele der esse presente, esse kit, for abrir e a liguinha tiver quebrada. Então, pra garantir, eu coloco, no mínimo, três liguinhas. Se você acha que a sua liga também não é resistente o suficiente, você coloca umas três liguinhas, quatro, enfim. Eu tenho uma aqui de reserva, caso uma delas venha se quebrar. Então, aqui, ela já ficou em forma de borboleta, como você pode ver, ó. Forma de borboletinha, tá? O que a gente vai fazer agora? Aqui, ó, ela ficou dessa forma. Ó, a gente juntou. Tenta sempre esconder as franjinhas, viu, pessoal? Ó, a gente juntou. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte de baixo, ó, essa daqui, e vai tentar subir um pouquinho pra fazer as orelhinhas da borboleta. Ok, ó, só vai faltar as anteninhas, mas as orelhinhas a gente consegue puxar. Puxei uma, ó, porque a gente já tem uma orelhinha da borboleta. Aqui ainda não. A gente puxou e vai sempre ajeitando, tá? Por isso que corre o risco da liguinha quebrar, porque a gente puxa pra lá, puxa pra cá. Pode ser que quebre. Eu vou puxar de novo aqui a parte de baixo, sempre tentando esconder as franjinhas, que elas vão tentar sair, mas você seja persistente, coloca ela pra baixo, tá? E aqui eu puxo a outra orelhinha da borboleta. E vou ajeitando a minha borboleta, pra que fique dos dois lados mais ou menos parecido, tá bom? Aqui não vai ficar muito bonito, porque eu não quero que o vídeo se estenda, se fique muito longo. Então, eu vou fazer pra vocês de uma forma mais rápida. Mas vocês deixam o mais uniformizado possível, pra que fique uma coisa bonita, visivelmente falando. Aqui a gente vai pegar o nosso pedaço de fita, que deve ter mais ou menos uns 15 centímetros. Tem que ser um tamanho suficiente pra você amarrar essa fita para trás. Então, a gente vem na parte das costas, porque a gente vai fechar para trás. Então, eu tô passando aqui, ó. Ó, ela tá subindo aqui, mas a gente vai amarrar para trás. Eu cruzo aqui na frente e amarro para trás. Ou você pega um pedaço suficiente, que só passe uma vez aqui por cima e você amarre para trás. Aí eu vou amarrar aqui, ó, na parte de trás. Vou dar um nozinho, não precisa ser muito forte, porque lembrando que a pessoa, ela vai precisar tirar esse nó quando ela ganhar o presente, né? Então, a gente dá um nozinho assim, bem superficial, pra que ela consiga desamarrar depois. A minha fita ficou até meio pequena, mas vai ser o suficiente pra eu dar um nozinho aqui. Vocês meçam direitinho. Eu tô falando a olho, que são mais ou menos uns 15 centímetros, mas vocês veem direitinho o tamanho que dê pra amarrar o nozinho, tá bom? Aqui, ó, a gente já tem a nossa borboleta formada, praticamente. Olha que graça que ela fica com as orelhinhas aqui. A gente dá uma ajeitadinha, ajeita o laço. Ok, que graça. Põe as franjinhas para dentro, principalmente na hora de colocar dentro da caixinha. Olha aqui, nossa borboleta. Coisa mais linda, né? E aqui a gente vai pegar a nossa meia pérola, tá? Aqui tá em forma de adesivo, então eu só vou colocá-la aqui no centro e ela já vai colar. Mas eu passo a cola quente quando é pra montar o kit. Eu só não vou passar aqui porque eu tô compartilhando com vocês como é que se faz. Aqui está a nossa borboleta, que não dá pra vocês verem certinho, porque o meu celular não tá num ponto muito legal. Mas ela fica, desta forma, a nossa linda borboleta. Olha aqui, que graça. Eu vou mostrar pra vocês a do kit, como é que ela fica. Olha aqui a nossa borboleta. Coisa mais linda, isso agrega valor aos nossos kits. Agora a gente vai fazer a nossa flor, tão esperada que vocês pedirem no vídeo anterior. Também tem franjinha, então a gente vai ter que esconder essas franjinhas. Se vocês compraram uma toalha sem franjinha, é mais fácil de fazer, tanto uma contra a outra produção. A gente vai esconder, então a gente vai virar, passar a mão, né? Faz de conta com você. Se você preferir, você passa até um ferrinho, que ela vai baixar melhor. Aqui do outro lado também, ó. Passa bastante a mão pra poder virar essa franjinha. Dá uma dobradinha assim nos cantos, se você conseguir, ó. Vira aqui, ó. Nos cantos, porque é onde elas querem sair. É nos cantos, tá? Virando os cantinhos aqui. Aqui também, virando o cantinho. Ela tá rebitada, minha toalha. Não sei se dá pra vocês verem aqui. O que que nós vamos fazer? A gente vai juntar no centro dessa toalha pra formar um quadrado, ó. Eu vou juntar aqui. Eu vou juntar aqui. E vou ajeitando com a mão. Eu vou juntar aqui. Quanto mais no centro ficar, ó, ela não ficou muito no centro. Então, eu vou ajeitar aqui de novo, ó. Ela tem que ficar um quadrado, senão não dá certo. Eu vou subir um pouquinho mais. Pra que fique um quadrado a minha toalha. Tá? Sempre ajeitando as franjinhas. Agora, acho que ficou um quadrado. A toalha aqui, ó, ela tem que ficar um quadrado. Quadrado é quando a gente vê um objeto com os quatro lados iguais. Então, aqui tá mais ou menos os quatro lados iguais. Então, eu vou juntar aqui. Porque ela vai ficar do mesmo tamanho. Ó, eu vou juntar aqui. Se não tiver os quatro lados mais ou menos iguais, não vai juntar no centro. Arruma a minha franjinha e junto aqui. Essa franja, ela tem que ficar pra dentro, gente. E vai segurando com os dedos aqui. Franja pra dentro e junto aqui. Tá? Juntei os quatro cantos. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. É que eu não posso soltar. A gente junta. Deu os quatro cantos e ficou um quadrado novamente. Mais ou menos um quadrado. A gente vai juntar de novo os quatro cantos aqui no centro. E segurando com os dedos para que não se solte. E escondendo a toalha da franja. Eu junto aqui. Um canto. Eu junto o outro canto novamente aqui no centro. E vou segurando com as minhas mãos. Junto novamente aqui. E junto novamente aqui. A minha toalha, ela é aquela toalha pra gravar, pra fazer... Colocar nome, enfim. Então, ela tem uma parte que ela é lisa. Então, ela é um pouquinho mais durinha. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas aí você se adapta aí pra sua toalha. Juntei aqui. Eu vou passar agora. Mais difícil. Com uma mão só. Ó. Ficou mais ou menos um quadrado. Vocês estão vendo aqui, ó. Ficou com... Ó. Um quadradinho. Uma trouxinha de quadrado. Eu vou juntar aqui agora. Estas pontas que estão tentando escapar. Com as minhas liguinhas que eu separei aqui, ó. Várias. Porque pode correr o risco delas quebrarem. Eu abro. E passo aqui no meio. Vai ficar no centro. Vocês escolham a liguinha mais ou menos da cor da toalha pra ficar imperceptível. Tá bom? Ó. Agora já vai ficar mais fácil. Porque já tem uma liguinha aqui me ajudando. Ela vai ficar mais fácil. Mesmo assim soltou uma ponta. Mas você encaixa aqui, ó. Tá vendo? Ó. A trouxinha, ela está segura por uma liguinha. Eu vou pegar a outra liguinha e vou passar do lado contrário. Eu passei aqui, ó. Na vertical. Agora eu vou passar na horizontal. Ó. Fica no centro também. Assim. Ela vai dar uma carinha já de flor. Ó. Tá meio tronchinha, mas já tá dando uma cara de flor. A gente vai ajeitando com as mãos, tá? Pra não correr o risco dessas liguinhas quebrarem. A gente vai fofando, ó. Vai juntando no centro. Mais e mais. Apertando. Vocês vão formando a florzinha com a mão. Eu vou colocar mais. Eu vou colocar três liguinhas de cada lado. Porque eu não quero passar vergonha com a minha cliente. Pra que ela também não passe vergonha com a pessoa que ela vai presentear. Então a gente tem que prevenir de todas as formas. Vou passar a última liguinha de cada lado. Eu sempre coloco três. Pra não correr o risco. Vocês viram que nenhuma delas se arrebentou. Essa liga é muito boa. Não sei falar a marca. Porque faz tempo que eu tenho. Inclusive, era das liguinhas. Eu tinha uma cachorrinha e comprei várias. Um montão de atacado. E aí ficou aqui. Pra nada. Pra nada não. Porque agora tá servindo. E a gente vai ajeitando aqui, ó. Meus amores. Já tem a forma de florzinha. A gente vai ajeitando aqui com as mãos, ó. Você pode deixá-la meio arredondada. As pétalas, ó. Ou você pode deixá-la com um biquinho. Aí você escolhe. Se for com um biquinho, você tem que puxar aqui, ó. Você tá vendo que ela tem parecendo um biquinho? Mas eu gosto dela mais arredondada, ó. Aí eu puxo. Deixo ela mais arredondada. Em forma de rosinha mesmo, ó. Deixo o biquinho mais arredondado, tá? Aí vocês vão ajeitando o máximo que vocês conseguirem. Ó. Já tá na forma de flor. Olha que coisa mais linda. Pra ficar o mais perfeito possível. E aí, pra finalizar, eu escolhi essa florzinha. Ela é de EVA. Eu tô segurando ela através de um tule. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ó, agora acho que dá pra ver. Ó. Um tule. Aqui é um tule. Ó. Que bonitinho. Eu cortei o cabinho. Aqui tem um cabinho. Eu cortei na base. E eu não colo essa florzinha. No kit, na hora de montar, eu coloco aqui. Aí você tem que amassar bem. Dependendo do tamanho da sua caixa, ele vai ficar... Essa florzinha, ela vai querer danificar a caixa. Então, você tem que apertar bem a florzinha. Ainda bem que ela é de EVA. Então, ela não vai danificar na hora que você apertar pra que caiba no kit certinho, tá bom? Eu vou segurar aqui, porque senão ela vai cair. Aí fica assim. A sua toalhinha de mão em forma de florzinha. E aqui, a nossa toalhinha de mão em forma de borboleta. Essa aqui em forma de borboleta, ela vai ficar legal quando você colocar no kit mesmo. Porque ela, como ela fica um pouquinho maior, o desenho, aqui ela fica meio mole. Então, não dá pra você ver direitinho. Mas a gente consegue ter uma ideia de como ficam as toalhinhas de mão depois de pronta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar aquele like, deixar aquele joinha. Se inscrevam no canal para ficarem por dentro das demais novidades dos nossos kits, aberturas de caixa. Ou qualquer outra produção que nós fizermos e dar certo. Eu vou compartilhar com vocês. Porque aquilo que é bom pra mim, eu compartilho com você também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.